E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa, tô aqui com a minha prima Deise. Euzinha. E hoje a gente trouxe pra vocês um vídeo bem rapidinho, só pra trazer o mais novo lançamento da Carolina Herrera, Bad Boy Extreme, que assim, né, a linha inteira é sexy, é pegadora, é aquela pegada jovem, moderna. Eles sempre dão uma inovada. O último que foi Bad Boy Parfum, eu amei, tinha uma nota de cannabis. E não, acho que eu nem trouxe uma resenha só dele pro canal, se vocês quiserem também comenta aqui, porque eu amo muito ele também. Mas o novo, o Extreme, tá de cair o cu da bunda, gente. Ele superou todas as expectativas. Todas mesmo. E tá disponível lá na The King, então, né, é bom que vocês já conseguem aí ver a resenha. E saber se é real ou não pra vocês já comprar lá na The King, né? Então o link tá aqui com cupom de desconto e pra The King of Decants também. E o canal da Deise também tá aqui embaixo. Então vocês sabem, tem que ir lá, tem que curtir, compartilhar e se inscrever aqui também. Já deixa o like também agora pra não esquecer. E vamos lá, né, pra essa resenha. Bom, galera, pra vocês verem aqui, né, acho que só pelo frasco já tá valendo, galera. Já, já valeu. Olha isto daqui. A coisa mais linda deste mundo. Clássico, né, todos os bad boys têm esse formato de raio. E eles sempre mudam, né, dão destaque aí diferente no frasco. Esse degradê tá maravilhoso, né? Tá, tá realmente maravilhoso. Aqui, ó, pra vocês verem o borrifador dele. A gente vai ficar aqui. Ai, mano. Gente, vocês não estão entendendo, né? É muito bom, muito bom. Na saída, ele já te arrebata. Não tem um segundo da vida desse perfume que não vai ser 100% comercial, 100% amável, assim, idolatrado mesmo por todas as pessoas do mundo. Não tem como. Ele é na veia, entendeu? Acertou no coração com tudo. Olha isso aqui. Muito bom. Não é? Não, e assim, gente. Nossa, ele te agrada muito, muito. Toma conta aqui, ó, do nosso nariz, do nosso coração, da nossa vida. Ele vai pra uma pegada, principalmente na saída, um pouquinho mais aromática. Ele tem esse especiado tanto fresco quanto quente, né? E essas notas brincam no nosso nariz, meio que borbulha, porque é realmente uma leve picância. Mas tanto quente quanto fresca, né? Ele tem o gengibre aqui dentro, dá essa picânciazinha bem ali, assim mesmo, bem no narizinho da gente. E essa coisa maravilhosa junto com a sálvia, com a bergamota também, que dá bastante esse frescor. Com bastantes notas verdes, né? A da Havana, inclusive o adocicado do patchouli com a fava tonka e mais a folha do patchouli, né? A fava tonka já é da terra, então ele fica um adocicado mais terroso, uma coisa mais ó mão mesmo. É bem masculino, eu acho esse perfume, assim, mais encorpado. Como todos da linha Bad Boy, inclusive o último, que é o Parfum, ele sempre dá uma cutucada, assim, sabe? Tipo, ele não vai no comum, no 100% que todo mundo tá fazendo. Ele dá uma boa e inovada nessa linha olfativa e eu adoro isso. Por isso que eu amo tanto. Eles colocam um Q ali que, tipo assim, por exemplo, um perfume esse, um perfume Bad Boy, um X, a mesma nota. Mas aqui tem um Q a mais que fica totalmente diferente. Que é esse Q a mais que chama muita atenção, que pega a gente realmente, assim, no coração, no laço. Sim, e que faz a gente dizer, mano, compra, porque é Bad Boy e ponto. Não tem nenhum outro cheiro muito parecido com ele. Ele consegue inovar, ele consegue inovar muito bem. Ele é bem masculino, só que ao mesmo tempo bem moderno. Então ele une, né, esses dois mundos maravilhosos. Tudo que a gente quer num homem é esse cheiro aqui que representa, né? Então ele é forte, ele é independente, ele é gostoso, ele é tudo. Mas assim, né, ainda mantendo, acho que a mocidade, digamos assim. Mantendo ali... A jovialidade dele, né? E ele é um frasco, assim, também. Que é um cheiro de cafajés, que não é um cheiro de cafajés. Só que ele veio de uma forma mais madura. E ele é um frasco também maravilhoso, né? Olha aqui. Sim. Tá até sujo, né? Tá com um cheiro de perfume. Ele tem um borrifador meio embutido aqui, que é, gente, tecnologista. Tá escrito Carolina Herrera aqui, New York. Muito legal, gente. Muito lindo demais. E, é, além de toda essa parte aromática e tal, que a gente já falou. Então, ele também vem com um adocicado mais terroso. E também o cacau. O cacau aqui dentro faz bastante diferença. Não é puxado pro chocolate. Não é, não é puxado pro chocolate. Não é um adocicado, bah, adocicado. Não, ele é mais terra mesmo. É um cacau mais amarguinho, né? É, é mais um amargo. É mais a mistura com o vetiver, com a madeira de vetiver. Então, ele é um perfume bem amadeirado. Bem especiado, fresco e quente. E esse frescor é um frescor bem verde. Essa coisa, assim, bem picantezinha também pelo gengibre. E esse calor é aquela pegada realmente mais terra. É um adocicado terra. É um incenso presente aqui também. Então, tudo isso faz com que ele seja muito sombrio. Muito, assim... Ai, gente, que homem gostoso, realmente. E o que eu quero dizer é que ele não é nada enjoativo, tá? Ele é mais pro amadeirado, mais pro terroso, do que pro doce. Mas o doce tá ali equilibrando tudo isso, entendeu? Deixando esse perfume sexy além de tudo, entendeu? Então, todo perfume sexy, baladeiro, sedutor, romântico, tem que ter esse adocicado. Mas quando ultrapassa esse adocicado, como em Jean Paul Gaultier, né? Como em vários aí, né? Isso que a gente pode dizer aqui pra vocês. Ele fica um pouco enjoativo, né? É, aí já depende mais do gosto de cada um, entendeu? A gente ama perfume doce aqui também. Mas eu mesmo sou apaixonada. Sim. Só que é gostoso. E é muito importante ter na coleção um perfume pra se destacar do resto, entendeu? Então, quando todo mundo vai estar com aquele mega doce, porque é super fácil de agradar e é aquela coisa que tá todo mundo usando. Não, você vai estar com uma super novidade, que é o Bad Boy Extreme. E que traz toda uma autonomia mesmo pra você. Tipo, uma independência, né? Um cheiro independente, um cheiro seu. Então, assim, não tem nem o que dizer. E a performance dele também... Excelente. Vai passar aí de 10 horas tranquilamente. E a projeção também, surreal, vai ficar aí... Vai projetar na sua pele aí por umas duas horas tranquilamente, sabe? É um perfume assim, ele é uma bomba mesmo. Ele é realmente fodástico. E é um perfume que, sem dúvida nenhuma, se eu não fosse casada, chegasse um homem, você falou, bora, bora. Gente, sim, sim. Isso é um detalhe muito importante. É um perfume que ele te chama. É, é viciante. Isso, ele acende um fogo ali que não dá pra explicar, não. Eu vou dizer que dos... Da linha Bad Boy inteira, esse bebê aqui é o que mais saiu bomba. Sério. Mais do que o Parfum, inclusive. Realmente saiu uma bomba mesmo. Os caras... Nossa, estão de parabéns nesse ponto. Do nada, eles vêm e falam assim... Toma, então. Porque o primeiro Bad Boy, ele não tem fixação. Então, acho que você talvez recebeu tanta crítica, né? Que eles lançaram realmente uma bomba do ano. E é muito legal o que a Deise comentou. Se eu fosse dar uma nota pra ele de atração... Ó, Bárbara, ó. Chegou o cara, né? Qual o nível de atração que esse perfume te causa? Pra mim é 10. Literalmente 10. É na hora eu vou... Mano, derreter. Eu vou querer pegar esse cara. Querendo ou não, o cheiro faz isso com a mulherada, com os homens, com todo mundo. E ele é um perfume... Ele é um perfume bomba desde a projeção, desde a fixação. E pelo quê? De chamar atenção mesmo. É o rastro. De atrair a mulherada. É o rastro que ele deixa. Então, assim... Ele não é nada intimista. Ele toma conta do espaço. O que eu e a Deise borrifou aqui... Daqui... Mano, eu juro pra vocês. Não tô nem de meme. Se a gente sair do estúdio... Daqui, sei lá, 5 horas a gente voltar... Vai estar no ar. A gente vai estar sentindo no ar o cheiro. É muito estranho. É muito absurdo, né? Tipo, gruda aqui assim, ó. Sim. No sofá, nas coisas. Mas ele vai pro ar. Muito, muito espetacular. Nas notas, na projeção, em tudo. Na atração dele. É um perfume, né, de Carolina Herrera. É um lançamento. Então, é um pouquinho mais carinho. Mas ainda assim, em comparação a importados, ele não é tão caro. Então, vale a pena, galera. Usa o cupom. Coloca aí no cartão várias vezes, entendeu? Porque esse aqui... Nem sente pra ganhar de 10, né? Eu juro pra vocês que... Mano, pode comprar no cego, né? No blind mesmo. Porque vocês não vão se arrepender. Esse não dá pra se arrepender, né? Não dá. Eu não consigo imaginar. Não, não. A pessoa que vê e fala... Ai, não gostei. Tem que apanhar. Não dá pra imaginar. É um perfume muito bom. E ele já foi feito pra ser mais comercial mesmo. Pra agradar todo mundo. E ele tem esse quê de chamar a atenção. Que, olha... Então, vai na nossa. Que vocês vão se dar muito bem. Vocês vão amar esse cheiro. E todo mundo ao seu redor vai ficar elogiando e te pegando. Então, é isso. O vídeo foi esse. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho. Vão aqui embaixo. Tanto pra The King, quanto pro canal da DD. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso, galera. Um beijo enorme. Até a próxima.